Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, tá? E bom, hoje é dia da gente conversar um pouco mais a respeito das novidades da E3 e de vários jogos que foram mostrados ao público ali, vindo de diversas desenvolvedoras, tá? Mas aqui no vídeo a gente vai falar em específico a Arkane Studios, que apresentou um jogo muito interessante no que diz respeito ali ao mundo aberto, né, de sobrevivência muito da hora. Então vem comigo pra gente conversar mais sobre Redfall, que é um dos próximos exclusivos da Microsoft. Cadê a outra? Pra onde ela foi? Vou te provar, bolsa de sangue. Pra início de conversa, Redfall tava suspeito de ser até um conteúdo extra de The Elder Scrolls quando foi falado dele em 2019, tá galera? Mas pra nossa alegria, Redfall se trata de um EP totalmente novo sobre o mundo aberto de vampiros, onde o co-diretor do jogo diz que o foco deles é na construção de um mundo aberto e explorável e uma mecânica intuitiva de jogabilidade. O game acontece na cidade de Massachusetts, que por sinal agora tá dominada por uma legião de vampiros que bloquearam o sol e isolaram a ilha do mundo exterior. Preso e com alguns sobreviventes ainda na cidade, você precisa lutar contra esses vampiros diabólicos, né, que ameaçam uma sacra cidade. Então você pode escolher o seu herói favorito entre uma lista significativa de personagens pra você e os seus amigos jogarem. Até porque, galera, Redfall é um jogo cooperativo com até quatro amigos jogando junto, tá? Eu sei que muita gente depois de assistir o trailer pensa que Redfall puxa mais pra um pouco do realismo e simulação por assistir um trailer cinemático. Mas na verdade, a Arkane Studios focou bastante em fazer um jogo um tanto arcade e diversificado. A jogabilidade do Redfall deve ser bem semelhante aos jogos que a gente já conhece da Arkane Studios, tá? Tá, SPL, mas qual o jogo que é da Arkane Studios pra gente ter uma noção disso? Galera, a gente tem Prey, tem Dishonored e também tem o Deathloop que tá chegando aí agora. Digamos que isso aqui possa parecer uma gameplay um tanto acelerada comparada a outros FPS que a gente vê por aí. O mundo aberto do jogo promete ser algo imersivo e muito bem feito. Você pode explorar as ambientações, coletar e personalizar novos equipamentos e até atualizar as habilidades do seu personagem. Na hora da treta, você pode escolher tanto uma abordagem mais furtiva, né, ou também chegar pregando bala. A Arkane Studios disse que se orgulha bastante da constante mudança e melhoria que tem acontecido na jogabilidade das suas produções. Por exemplo, ó, aqui o jogo vai ter reações adversas dependendo da escolha que você faz no game, tá? Sobre a história do jogo, eu até pesquisei de forma aprofundada, mas eu não consegui muita coisa. Só o que se sabe até agora é que os vampiros que a gente vai enfrentar não é aqueles vampiros típicos que a gente já ouviu falar, viu? Os do Redfall foram criados depois que um experimento científico foi totalmente catastrófico e deu tudo errado. Alguns deles vão até usar habilidades como um gancho que pode te puxar pra te tirar de perto do seu grupo, né, e facilitar a sua morte. A notícia boa de tudo também é que o Redfall não é necessariamente obrigatório pra ser jogado multiplayer, tá, galera? Você pode simplesmente se aventurar sozinho nessa jornada. E caso você não saiba, ele vai ser exclusivo pra Xbox Series X, Série S também e IPC chegando em 2022. Além do mais, ele vai estar disponível no Game Pass em Day One já, hein? A parte infeliz de tudo isso é que ele não vai chegar pra Xbox One. Então é isso, galera. Eu vou deixar o trailer do game rolar pra vocês e só pra lembrar, viu, o game vai chegar só em 2022, sendo um mundo aberto promissor. E aí, o que vocês acharam do game? Deixem aí nos comentários pra compartilhar o seu hype com a gente. Lembrando que o seu like ajuda muito o canal ser mais reconhecido. E claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não ficar de fora de nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, falou, falou. Pobre Gribon, vou ter que te desmontar de novo. Aí, Deve, achou alguma coisa? Variantes. Um tipo de 25 centímetros. Cúspides maxilares bastante alongados. Deram? Anda, vai fazer algo útil. Então, é... Isso foi divertido. Né? É a sua deixa, amigo. Durmam bem. Sabe do que isso me lembra? Daquela vez, nos Ibalayas. O que você foi, Ben? Randy, cuidado! Acha que não podem matar vocês quando quiserem? Oh, cuzão! Traga o sangue deles. Como é que a gente se mete nessa mer... Qual é esse teu problema, Deve? Direto de Redfall, Massachusetts. Atrás de mim, vemos sinais bem claros de uma seita. Habitantes locais fazem... Ei! Droga! Espero que o vídeo tenha valido a cena. Todo mundo pra trás! As pessoas têm que saber o que rolou aqui. Leila, vem comigo! Me leva pro telhado agora! Valeu, Leila. Você é demais. Oh, Jacob, não há de que... Remy! É agora o Lucas! Cadê a outra? Pra onde ela foi? Tô aqui! Vou te provar. Bolsa de sangue. Mal de sangue. Prova isso, cabrona! Andei te observando. Jacob, tem algum... Tu bate o coração da perna. Ai, merda. O Deve vai adorar isso aí. Espero que tenha um plano, Jake. Tenho sim. Não erra. Não. Pitoca! Olha! Um morro! Grimão! Venere! Vai, vai! Me matem! Me apaguem! Não podem deter o trânsito também! Aquele mal começou! Acho que tem resto de vampiro nisso. Sério? Com meu gosto. Seja detalhista. Gosto de sangue. E morte. E morango. O sol tá nascendo. Vamos indo. Vamos indo! Beleza, Edgar Alambrou. Essa foi boa. Será que as coisas vão voltar ao normal um dia? Você quer que elas voltem ao normal? Não, se eu tiver que pegar um empréstimo estudantil. Vamos indo! Vamos indo! Vamos indo! Obrigado.